Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, nesse vídeo aqui eu queria falar um pouco sobre a tabela de desempenho e por que que surgiu a tabela de desempenho. Porém, antes eu quero te pedir a tua ajuda deixando o like, deixando aí o teu comentário e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Então pessoal, bora lá para o conteúdo. Pessoal, um aluno veio me perguntar algumas coisas sobre a tabela de desempenho, o que que seria a tipologia, por que que tem ali dentro da norma placas de 15mm e algumas coisas. Então eu resolvi para ficar mais fácil, para eu explicar para ele, resolvi gravar esse vídeo e esse vídeo aqui vai servir também para tirar dúvida de repente de alguém que ainda não sabe da existência da tabela de desempenho. Pessoal, em primeiro lugar, por que que surgiu a tabela de desempenho? A tabela de desempenho surgiu para quê? Para dar diretrizes às construtoras, às empreiteiras e nós como profissionais que trabalhamos também direto com alguns clientes. Porque quando começou aqui no Brasil a construção de prédios com draiol nas suas divisões internas, muitas paredes não levavam nenhum tratamento acústico. Então o que acontecia? O que acontecia no quarto do casal dava para se ouvir no quarto do filho ou vice-versa. Não existia um isolamento acústico, um apartamento com outro apartamento também passava-se o som. Então a Associação Brasileira de Draiol, ela criou várias normas para dar diretrizes às construtoras e a todos que forem trabalhar com o draiol. Então bora lá, vamos aqui para a tela do meu computador para que você possa entender um pouquinho melhor. Tá bom? Então, pessoal, aqui está a tabela de desempenho, tá? Ela traz aqui na sua primeira coluna aqui, tipologia, tá? Tipologia, ela me dá uma noção do quê? Da espessura final da minha parede e o tipo de montante que eu vou estar utilizando nessa construção de parede, tá? Por exemplo, nessa primeira casinha aqui, essa primeira casa aqui, 73 barra 48, o que é que está dizendo aqui? Que a parede, ela vai ter 73 milímetros de espessura final e o montante é de 48 milímetros, tá ok? Aí aqui embaixo já está, ó, 78 a espessura final e o montante de 48, tá? E assim por diante vem descendo aqui, aqui na tabela mostrando o quê? Como é a espessura final da parede e o tipo de montante que você vai estar usando, tá? Aqui embaixo já é a parede final com 140 e montante de 90, tá? Então, vamos lá. Na segunda casa aqui, na segunda coluna, está dizendo aqui a espessura final da parede, que era aquilo que a gente estava falando, 73. Na terceira, tipo de montante, 48, 70, 90. Aqui está a distância entre montantes, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, por quê? A distância entre montantes, ela altera totalmente o desempenho, tanto na questão de pé direito da tua parede, quanto na questão também de resistência dessa parede, tá ok? Quanto mais o montante estiver próximo, maior será o alcance na questão de pé direito e também a resistência mecânica dessa parede, tá? Então, aqui a gente sempre vai ver montante de 48 e aqui na casa vai estar dizendo o desempenho com a distância de 600 milímetros ou de 400 milímetros, tá ok? Nessa terceira coluna aqui, ó, nesse terceiro aqui, aqui está falando sobre a questão da altura máxima, pé direito, ou seja, o montante de 48, pessoal, na distância de 600 milímetros, eu consigo, é, montante simples, tá, montante único, eu consigo um pé direito de 2,50, na distância de 400, ele já muda, ó, já fica 2,70, ele já sai de 2,50 na distância de 600, pra distância de 400, ele sai pra 2,70, ou seja, se o teu cliente chegar pra você e falar pra você, fulano, eu quero uma parede aqui, mas eu quero que ela tenha, ela seja o mais estreitazinha possível, eu quero que você trabalhe com aquele montante mais estreito, né? Eu quero que você trabalhe com um montante de 48 e lá tiver a parede, e lá a altura for 2,70, pessoal, você vai ter então que usar o montante de 40 em 40 centímetros ou 400, 400 milímetros. Agora, tu pula pra próxima casa aqui, que é montante duplo, aqui, ó, aqui é pra já trabalhar, ter uma ideia de como, se você trabalhar com montante duplo. Se você trabalhar com montante duplo de 600 e 600, montante de 48, já vai pra 2,90. Se você trabalhar montante duplo na distância de 400 milímetros, ele já vai pra 3,25, tá, pessoal? Então, você já vê aí que aí já é uma altura ótima, né? 3,25 de pé direito, já é uma altura ótima, e você consegue com o pé, é, com, como é que eu posso dizer? Você consegue isso com montante duplo, montante de 48. Nessa tipologia aqui de parede, pessoal, você vai usar duas placas de 12,5 milímetros, uma de cada lado, tá? Uma de cada lado. O peso médio vai ser 22 quilos por metro quadrado da tua parede. Sem isolamento acústico, você vai conseguir alcançar de 34 a 36 decibéis. Sem o isolamento acústico aqui, pessoal, quer dizer, sem a lã de vidro ou a lã de rocha, que ambas têm a mesma função. Se você não colocar nenhum recheio, você consegue aqui com o de 34 a 36 decibéis de isolamento acústico. Porém, se você colocar o recheio, tá, a lã de vidro ou a lã de rocha, você já vai conseguir aumentar isso pra 42 a 44 decibéis de isolamento acústico, tá bom? Então, aqui, pessoal, aí aqui você vai ver, olha só. O aluno, ele também me perguntou, ah, pô, tem lá placa de 15 milímetros. Pessoal, existe no mercado as placas de 6 milímetros, 9 milímetros e meio, existe placas de 12 milímetros e meio, e existe placas também de 15 milímetros, tá? As placas de 15 milímetros são, por exemplo, numa situação como essa aqui, olha só. Montante de 48, por exemplo, se você colocar uma placa de 15 milímetros, você já consegue aumentar, ó, 10 centímetros, tá, pessoal? Na altura, olha aqui, ó, 10 centímetros na altura, você consegue aumentar na altura do teu pé direito. E também na resistência dessa parede. Quanto mais grossa for a placa, mais ela vai ter resistência. Tanto é que uma placa dupla, ela aumenta muito a resistência de uma parede. Aqui embaixo, pessoal, você já vai ver montante de 48, tá? As distâncias aqui vão falando, tal, pá, pá, pá. Mas aqui já tá falando em quatro placas, tá, pessoal? Duas placas de um lado e duas placas de outro, tá? Duas placas de cada lado. Aí você vai ver, pessoal, que aqui aumenta bastante o isolamento acústico. Olha só. Aqui, com isolamento acústico e uma placa de cada lado, alcança-se 42 a 44. Aqui, com duas placas de cada lado e isolamento acústico, alcança de 49 a 50 decibéis de isolamento acústico. Então, você vê que aumenta muito, muito o isolamento acústico. E se for aqui embaixo, como aqui embaixo, a gente pode ver aqui, olha só, pessoal, aqui já é placa de 15 milímetros, tá? Com placa de 15 milímetros, já vai conseguir alcançar de 50 a 51 decibéis, tá ok? Então, as placas, duas placas de um lado e duas placas de outro, tanto de 12 milímetros e meio quanto de 15 milímetros, pessoal, elas são muito utilizadas para projetos de isolamento acústico. Ou seja, uma parede, para ela poder conseguir um isolamento acústico satisfatório para isolamento entre salas e quartos, salas de aula e entre salas de aula, entre áreas públicas de um prédio e o interior de um apartamento, é necessário que essas paredes sejam construídas com placas duplas, tá ok? Pessoal, daqui para baixo você vai ver muita coisa legal, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui seriam quatro placas de 12 milímetros e meio de cada, é, duas de cada lado, perdão, duas de cada lado, vai alcançar aqui, pessoal, olha só, 53 a 55 decibéis, tá? Com montante de 90 e uma altura, pessoal, de 5,50 de pé direito, ou seja, um pé direito muito alto, 5,50 é um pé direito muito alto para uma parede e ela consegue alcançar essa altura com uma placa de 12 milímetros e meio de cada lado e um isolamento acústico também muito alto de 55 decibéis. Pessoal, não me lembro bem agora, mas eu acho que se exige que o isolamento acústico entre uma parede de uma sala de aula e outra sala de aula tenha em torno de 50 a 52 decibéis de isolamento acústico. E você vê que aqui, nessa questão aqui, ele ultrapassa os 52 decibéis, que seria o mínimo necessário lá, tá? Então, pessoal, peguem essa norma, estudem essa norma, dá uma olhada com calma, não tem segredo nenhum para se entender essa norma, tá? E outra coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês, pessoal, é, uma dica aqui para vocês, tenham essa norma dentro do teu celular, em algum lugar de fácil acesso, para quê? Para quando você for conversar com um cliente e você for oferecer para ele placa dupla, né? Ele vai entender por que você está oferecendo a ele uma parede com duas placas de um lado, duas placas do outro, com o recheio no meio, seja lã de vidro ou lã de rocha, né? Ele vai entender por quê? Porque está escrito ali na norma, olha, para alcançar esse desempenho aqui, necessário para o senhor ter um conforto acústico, é necessário isso aqui. Por quê? A parede, ela fica bem mais cara, já que ela está levando duas placas de um lado, duas placas do outro, lã de vidro, ela fica uma parede mais cara. Mas o teu cliente, ele vai entender e ele vai comprar a tua ideia, tá bom? Então, até para que você não seja prejudicado, porque às vezes vai lá um colega teu, oferece lá o serviço, mas oferece placa simples de um lado, placa simples do outro, sem lã de vidro, e fica muito mais barato que o teu orçamento. E você não explicou para o teu cliente por que você está oferecendo um orçamento mais caro, o que você está entregando para ele, ele está pagando mais caro, mas ele está recebendo qualidade no serviço, se você não explica isso a ele, ele simplesmente vai fechar o preço com o teu colega que está vendendo mais barato, tá bom? Então, pessoal, fica com Deus, tá? Deus abençoe a todos. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, querido, se você não é inscrito no canal, se inscreva, se ainda não deixou o like, deixe o like, ajude o canal aí, porque se você é louco por drywall, então você tem que se inscrever no canal. Um abraço!